Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estou indignado com a aprovação, na calada da noite, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 3729 de 2004, um projeto de 17 anos atrás, que na prática acaba com o licenciamento ambiental no país, deixando a boiada passar. Ah, exigimos que esse projeto de lei seja rejeitado no Senado Federal, pois é um retrocesso inadmissível com relação às leis de crimes ambientais. O Projeto de Lei 3729 viola o artigo 225 da Constituição que diz, abre aspas, Diz a Constituição, já está demonstrado cientificamente que foi o exagero de desmatamento que fez eclodir a pandemia da Covid-19. Defender a preservação ambiental tornou-se necessidade para garantirmos condições objetivas de vida. Considerar autodeclaração de empresários e empresas como se fosse licenciamento ambiental é colocar raposa para cuidar do galinheiro. Basta de devastação ambiental. Convido todas as pessoas de boa vontade a gravarem um pequeno vídeo exigindo que o Senado Federal rejeite o Projeto de Lei 3729 aprovado na calada da noite na Câmara Federal, pois flexibilizar ainda mais o licenciamento ambiental é um atentado irreversível aos biomas e a todo o povo brasileiro. Um abraço e sigamos na luta! Dizemos não ao desmonte do licenciamento ambiental. Não ao desmonte do licenciamento ambiental. Basta de devastação ambiental.